E aí, pessoal, tudo beleza? Carlos Cine por aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sirnestuff. Essa é a terceira e última parte da minha saga na busca por um 3DS, um 2DS ou um 3DS. Quem acompanha o canal viu que eu comprei este lindo consolezinho aqui, que é um 2DS da loja J-CAN. Funcionou perfeitamente, o vídeo tá aí na descrição, caso você queira ver. E depois eu pensei, quer saber, vou comprar um 3DS pra ter a tela maior em 3D. Aí eu comprei este console aqui, né, o console da IK, que é uma empresa que fez a distribuição dos consoles da Nintendo na China. Ou seja, é um aparelho chinês, apesar de ser lindo, me deu muita dor de cabeça. E no vídeo de hoje nós vamos ver este aqui, que eu voltei às origens, comprei da J-CAN, aquela mesma loja que tinha dado super certo. Então, vamos dar uma olhada, ver se esse aqui tá funcionando tudo direitinho. Bora! Como vocês podem ver aí no breve unboxing, a gente recebe de forma muito simples o console, o cabinho pra carregamento. Dessa vez eu recebi até um adaptadorzinho, né, uma fonte pra gente ligar direto na tomada e também um adaptador para o cartão micro SD. Da outra vez eles não mandaram isso, mas dessa vez a J-CAN, essa excelente loja pra comprar portáteis, nos mandou essas coisinhas extras. Por outro lado eu não recebi a película pra tela, mas tudo bem, não tem problema, eu tenho outra película aí, a gente consegue botar sem problemas. E também vem aqui, ó, canetinha, tudo certo, o cartão fica aqui dentro. E vou dizer um negócio pra vocês, tá lindíssimo o console, super bem cuidado o console, eu não vi marcas nenhuma assim, tá super bem cuidado. Essas marcas aqui é só dos meus dedos, ó, o resto tá excelente. E como a gente consegue ver aqui, ó, versão americana, né, versão USA, então tá tudo certo, né, diferente daquele IK, que deu muita dor de cabeça, pessoal, muita dor de cabeça mesmo. Eu consegui fazer ele funcionar, consegui, né, depois de, eu até fiz um post na comunidade, né, não sei se todo mundo viu na comunidade do canal. Instalei uma firmware americana e resetei tudo de fábrica e reinstalei todo aquele desbloqueio. E aí depois que eu fiz tudo isso, todos os jogos agora estão funcionando muito bem. Esse aqui eu ainda não tentei nenhum jogo, vamos tentar agora. Mas uma coisa eu já vi ao ligar. Do mesmo jeito que no outro que eu comprei da Jotacan, ele também veio, deixa eu trocar aqui o fundo, pra deixar mais bonitinho, botar em azul, ficou bacana. Exatamente como no outro que eu comprei da mesma loja Jotacan, ele também veio com firmware americana. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Firmware americana, não está atualizada. Então o mais indicado é primeiro a gente atualizar o Luma 3DS, né, que é o desbloqueio, e depois fazer a atualização da firmware. Que a gente consegue, né, entrar pela internet apertando o botãozinho aqui e a gente conecta isso quando essa luzinha tá ligada. É porque a gente tá com a rede ligada, aí dá pra ligar o Wi-Fi e conectar na internet. Mais indicado é primeiro atualizar o Luma, que é o desbloqueio, e depois fazer a atualização do console. Mas dá pra atualizar ou dá pra deixar assim, se divertir também, não tem problema nenhum, tá funcionando 100%. Aqui no botãozinho de cima a gente liga o 3D, né, como todo mundo já sabe. E agora no menu eu vou entrar em alguns jogos pra gente ver se tá tudo certo. Com a firmware americana num console americano, né, e com o desbloqueio instalado de forma correta, não vejo por que que não funcionaria. Esses todos aqui já vieram no console, então eles já vêm com alguns jogos instalados, mas é exatamente daquele jeito que eu já falei pra vocês. Vocês vão ver que muitas das ROMs que vêm instaladas são em chinês, ó, ou japonês, né. Então, realmente, né, a gente melhor ter os jogos em suas versões americanas, no mínimo, né, pra gente conseguir entender os caracteres. Porque com esses caracteres japoneses a gente sequer entende. Então, esses todos aqui já vieram dentro do console e estão todos funcionando bem. Os que estavam dando problema lá no meu outro Iks, eram esses dois aqui, né, fora o Pokémon. Então, eu vou tentar abrir aqui e vamos ver se tá funcionando. Instalei exatamente as mesmas Cias. Exatamente as mesmas. Ou seja, as Cias que não estavam funcionando no outro, aqui eu acho que vão funcionar. Vamos ver. Ó, NES Remix. Perfeito. E vou testar o que realmente deu mais problema, né, que foi o Yoshi. O Yoshi travava depois que entrava. O jogo iniciava, a gente tentava começar um novo jogo, né, um novo save e é aí que ele travava. Ah, 3D tá funcionando direitinho. Pena que não dá pra ver, né, se eu colocar aqui o 3D, vocês que estão vendo o vídeo não conseguem enxergar, mas aqui a gente consegue ver direitinho que tá o 3D. Deixa eu entrar no mundo. Era aqui, nessa parte aqui, né, quando a gente selecionava um jogo, botava Yes. Começava um novo jogo e aí já travava. Já dava até aquela tela preta, né, cheia de... mostrando os erros do Luma. Então aqui a gente vê que tá funcionando perfeitamente. Yes! Finalmente! Finalmente a saga do 3DS está concretizada. Pra não me alongar muito, como vocês estão vendo que é um console super bonito e que funciona perfeitamente e que naturalmente eu deixarei os links aí na descrição caso alguém tenha interesse e eu recomendo fortemente vocês comprarem também na mesma loja que eu comprei, que é a Jotacan. Esse outro console aqui, gente, é muito bonito. Realmente ele é lindo. Ele tem esse símbolo do Mario aqui na frente, né? Então fica realmente um console diferente, né? Especial, assim, porque tem um símbolo diferente. Mas deu muita dor de cabeça, pessoal. Deu muita dor de cabeça. Eu levei três dias de pesquisa e testes até conseguir resolver. Então eu recomendo que vocês comprem realmente esses consoles que já vêm com a firmware americana, né? Modelo americano, porque a Jotacan vende modelo americano. Pra não ter que passar por essa trabalheira toda. Principalmente se você não entende do desbloqueio, porque dá trabalho e corre o risco de bricar o console, né? De transformar ele num pedaço de peso de papel pra você nunca mais conseguir usar. Então melhor não arriscar e comprar esse que já vem prontinho pra usar, inclusive com games. Embora a gente saiba que é melhor a gente conseguir os jogos nas suas versões americanas. Pra finalizar o nosso teste, eu vou pegar aqui o cartuchinho Everdrive, pessoal. Como vocês lembram, né? No outro vídeo eu testei o Everdrive e funcionou de forma perfeita nos outros dois consoles. Vamos ver se aqui vai funcionar também. Esse Everdrive, na verdade, é o famoso R4, né? Tipo o R4, aquele pra rodar jogos de Nintendo DS. Não de 3DS. Pra botar os jogos de Nintendo DS. Vamos abrir aqui, vamos ver se ele vai funcionar de boa. Tá aí, pessoal. Ó, o Spirit Tracks do Nintendo DS funcionando perfeitamente. E vou dar um spoiler também, né? Eu testei os meus jogos de Nintendo DS e 3DS em cartucho. Também funcionaram perfeitamente. Então realmente esse console aqui tá prontinho pra usar. Diferente do Wiki, que dá muito trabalho. Se você tiver interesse de comprar um Nintendo 3DS também, tem tanto versão 2DS ou de 3DS, como esse 3DS XL. Tudo tem lá na Jotacan, nessa loja Jotacan que eu recomendo. Pedir já um PS Vita. Tô só aguardando chegar o meu PS Vita pra mostrar pra vocês aqui no canal também. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e espero que tenha ajudado você a tomar uma decisão de compra mais acertada, né? Afinal de contas, é um bom investimento. E a gente sabe que a situação nunca é fácil aqui no Brasil. Então espero que você tenha gostado. Espero que se divirta caso você tenha comprado. Que dê tudo certo e que a gente consiga se divertir com esses consoles clássicos da Nintendo e de outras marcas também. Enfim, vamos se divertir jogando esses games maravilhosos. Se você gostou, claro, deixa um likezinho aí pra ajudar o canal também. Se inscreve se não for inscrito. Pode se tornar um membro também pra ter acesso a vídeos exclusivos e outras regalias. E a gente se vê no próximo, pessoal. Até mais!